Oi galera, tudo bem? Eu vim aqui para falar sobre a agenda do QA Sampa Meeting do mês de abril. Então vão ser quatro eventos, três workshops mão na massa e um Hackers QA. Então os dois primeiros workshops serão na próxima sexta-feira, um workshop de performance ministrado pelo Alain Gularte, que vai ser na ThoughtWorks, e um workshop de Git para iniciante, que vai ser ministrado pela Débora Fernandes na Campus Code. Então se inscreva ou para um ou para outro, porque os dois vão ser no mesmo dia, no mesmo horário. E as inscrições para esse evento começam hoje mesmo, tá? Hoje às 23 horas. Depois, no dia 19 do 4, nós vamos ter o Hackers QA, que vai ser um encontro super legal para a gente codar junto e aprender bastante junto, e isso vai ser na Creditas. E no dia 26 de abril, nós vamos ter um workshop mão na massa também, com o Samuel e o Nathanael sobre API. Então entrem lá no site, verifiquem as datas de inscrição certinho e se inscrevam para os próximos workshops e para o Hackers QA. É isso aí.